Abrimos os jornais e vemos o tamanho da crise. O Brasil passa por dificuldades e também vivemos dias de oportunidade. A oportunidade de fazer diferente. Assim estou fazendo em Campo Largo, em dois meses de mandato. Já começamos a colher resultados. Com trabalho e dedicação, resgatamos a confiança da população. Este é o jeito democrata de governar. Felice ao Democratas 25. Felice ao Democratas 25.